Música Estou parado de jogar futebol Estou me apresentado Depois de dois anos Foi uma noite Mas Estou muito Estou satisfeito com o profil de minha carreira Que eu consegui fazer Um encontro de fogo Fui um dos primeiros e mais importantes Objetivos de voltar No final de contato da fogo De voltar a sonhar E a deputada de deputadores Que era 17 anos Que eu consegui fazer isso aqui Então a minha felicidade De poder ter deixado Também um carro de fogo Foi estudado Importante Para que o Carioca Que o presidente comece E como eu falei Na apresentação Que o engenheiro todo vai começar A falar assim Não há como ou não há como mal A gente Conseguimos uma Uma barra de deputadores Que o clube merece Que o funcionário merece Que o grupo Que estou deixando aqui Merece Gostaria Agradecer algumas pessoas Que eu não tenho vontade de ficar Mas em primeiros Oswaldo Oliveira Que foi um relacionamento Fantástico Com esse mundo todo Que ele me deu E desejo Boa sorte Para A grande dele A frente Mas principalmente Para o selo Para ser com o seu sorriso E o meu ator Não sei Pois Afei Auxiliado Alex É o que me disse Que eu Trabalhei muito com ele E Ajudou bastante O Otamiro Que me venciou Ajudou bastante Também Para me adaptar Basicamente Depois vou Ajudar A Saguarema Para abraçar Todo mundo Aficionamento E a Maíra Que estava aqui Aforçado Estou falando Seus nomes Que eu tenho que ver A escolha do clube Mas com relações Importantes Também o começo De me ajudar A atender o clube A atender Brasil Do futebol Do futebol Do futebol E principalmente Para me colocar Em condições Para Fazer Que O que eu fiz Detro o clube E foram do calma Tem muita gente Para Para Dominar Mas Como falei Depois vou ter Condição Para abraçar Todo mundo E Agradecer O presidente Também Para ter vindo Lá A tentar E convencer Do projeto Do Botafogo Que ele seja O melhor Para você Seja Para você Seja O melhor Para o Botafogo Eu acho Que O desejo Maior É que O que possa Manter O estilo Manter O profissionalismo Melhorar E Manter Que a gente Constrima Porque Com certeza O nível Em geral Dentro do Botafogo Melhorou Já Sempre De todo mundo E Eu acho Que as pessoas Que estão Ainda Aqui Podem Ter condição Para manter O Botafogo Lá Há muito tempo Porque Não é só Tempo Que a gente Que a gente Melhorou Com essa mentalidade Eu espero Que a mentalidade Fica Que cresça E melhora Com a criança Que traz O resultado Porque Tecnicamente Já sabe Que tem Muitos times Que tecnicamente É superior Ou igual Mas a gente No final Por causa Não se A mentalidade Por causa Então se Escolhe O grupo Conseguiu Você mais Então Eu espero Viver Quando O grupo Que a gente Se É Igual Seguindo A plataforma De distância Mas Espero Deve estar Este espírito Sempre Crescendo E Por causa Essa convivência Parecia Assim Que Muitas Coisas Que Agradeço Rio Agradeço Brasil Agradeço Todos Vocês Que Vai Vai Encontrado E Toda A experiência A direção De meio Descrescendo Um curso E Vai ajudar Para O próximo Passo Que vai ser O treinador do livro Mas a gente Queria Fechar De maneira Elegante De maneira Correta A diversidade E Nada Então Essa é a Minha parte Para A primeira A palavra O O O Obrigado. Obrigado.